Música Complicado agora O que aconteceu? Como ele queimou o braço desse jeito? A gente deu de cara com os Reapers ao sul de Belknap Acho que não gostaram das tatuagens dele Jesus, eu sabia que eles faziam essas merdas neles mesmos? Mas não nas pessoas que eles querem recrutar O Buzzer não era um recruta, nem fudendo É Acho que a Tucker devia ter feito um acordo com eles, igual o Iron Mike Rick, ele não entende, o Carlos não vai respeitar nenhum acordo com o Lago Lost Pelo menos não pra sempre, e o Mike, ele não enxerga isso Ele enxerga mais do que você imagina Você sempre teve um lado bom, Jake, mas tá se esforçando muito pra acabar com ele Valeu pelo voto de confiança É complicado Vamos lá Cavaleiro, você viu? Não acredite em nenhuma palavra que ele disser A Eddie tem coração mole Mike, não temos nenhum suficiente pra quem faz por merecer, quanto mais pra um aleijado de merda Ele não é aleijado, ele pode trabalhar, ele... Eu volto por jogar os dois na Sashita Mike, nós não somos assim Meu Deus, do que você tá falando? E você, finalmente cansou de ser ao mandado da Tucker? Raymond, para! Não me chama assim Eu tô bem cansado Eu tô bem cansado Ele fez coisa pior que você? Rick? Do que eu? Todos estivemos lá na merda, Esquizo Todos fizemos coisas que nos envergonham Sim, sim Precisamos de mais um piloto Ah, espera um pouco Só preciso de uns dias e alguns antibióticos Eu faço o que for preciso Claro, Mike O que você quiser Eu tomo Tranquilo Vem comigo Eu não confio em você Começa Então foi você que trouxe eles pra cá Eu não trouxe eles pra cá, Esquizo O Buser precisava de ajuda Você invadiu a enfermaria A trava da porta não é... A Rick me disse que você parou de trabalhar com a Tucker Que trouxe aquela menina pra cá Desculpa ter mentido pra você Antes, sobre os trabalhos pra Tucker Faz quanto tempo que estão vagando? Você e o Bill? Sei lá Como eu disse, a gente perde a noção do tempo Se as pessoas não criarem raízes, colocarem as coisas em ordem, plantarem comida na próxima primavera, não vai sobrar ninguém Se você der o que o Buser precisa, deixar a gente ficar aqui até ele poder rodar, como eu disse, eu faço o que você precisar Ainda só, eu queria avisar que assim que ele estiver melhor Vamos juntar uns suprimentos e rodar pro norte Norte, é? Tem um acampamento lá, perto de Smith Rock O Buser nunca foi pra lá Enfim, tem muitos fantasmas por aqui Tá na hora de seguir em frente Começar do zero, é? Tá, eu respeito isso Agora, Ana, me deixa aqui Tenho que pensar em umas coisas Beleza, Mike, você que manda Diz pra Rick me chamar no rádio se precisar de alguma coisa Emissão concluída Todos nós fizemos coisas Iron Mike, um pouco de confiança aí, galera E aí, galera do canal Forgot Infine's Games Eu sou o Roberto Silva Peço pra vocês que curtiram o vídeo Que deixem um like e se inscrevam no canal Para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado E aí, galera, Forgot Infine's Games O canal de jogos da nova geração